Eu sou Luciano Pagliarini, ex-ciclista de ciclismo de estrada, 18 anos de carreira, mais de 300 vitórias ao redor do mundo, 72 países competidos, duas Olimpíadas, 16 vezes campeão brasileiro e hoje eu me encontro numa situação de pai de família, tenho uma empresa hoje de assessoria esportiva, passo muitos treinamentos Brasil afora, treinamentos online, viagens, tenho os meus eventos, Pagliarini Marathon Bike que está bombando cada vez mais, a nossa prova está bonita, um maraton mesmo de 50 quilômetros e um percurso de 25 e um de 15 também, perto dos seus 800, 900 participantes por edição, estamos indo para a oitava edição agora, dia 18 de outubro, um respeito muito grande pela família porque é um evento que a gente traz muito às famílias, temos uma atividade recreativa muito legal para as crianças. O que é tão difícil você colocar o ciclismo brasileiro no topo do topo? O que precisa fazer? Nós estamos há um ano dos Jogos Olímpicos. Eu acho que não é nem culpa dos ciclistas, eu acho que nós estamos falando aí de Olimpíadas e falando de uma equipe brasileira lá fora e tal, isso aí é só por falar mesmo. A molecada que está aí fazendo história acaba sendo esquecida, acaba sendo sempre mais um. É culpa de uma formação, é culpa de uma tradição dentro do próprio país, é culpa de uma cultura que nós não temos. Temos os meninos guerreiros pra caramba também que estão aí competindo e caindo e levantando, se recuperando às vezes sem apoio de ninguém. A gente está bem longe do que é o sistema europeu, você vai pra Inglaterra hoje, entra num centro de excelência lá do esporte, qualquer velódromo deles lá, você, embaixo do velódromo tem 400 bicicletas. Aqui no Brasil tem no futebol, mas até no futebol é uma coisa bem assim, na raça do brasileiro, é pé no chão, é molecada jogando bola porque está no sangue. Parabéns aos nossos guerreiros, porque realmente são todos guerreiros. Eu, você e Renata. Somos guerreiros, esse trânsito, toda essa loucura. Poxa, falar 9 de julho me dá arrepios, porque eu sempre, na minha adolescência, na minha juventude, eu via a 9 de julho à prova, né? 98, 98 no campo de Marte, chegamos sprintando, ganhei a 9 de julho, realizei um dos meus sonhos, no ano seguinte eu estava indo embora pra Europa, corri, mas nenhuma depois, foi minha última 9 de julho, foi essa que eu venci. Mas é uma prova que diz muito pro ciclismo nacional. Ter ido pras ruas demonstra que as nossas autoridades, o governo, o pessoal de São Paulo, o pessoal da política, do trânsito, da polícia, tá se envolvendo e tá se comovendo com essa atividade, é uma atividade tão bonita. A gente foi pro autódromo de Interlagos, sei, várias vezes a prova foi lá, até no próprio Campo de Marte, que era uma volta bem reduzida. Eu acho que ela vir pra cidade, assim, traz um perigo muito grande, porque é perigoso, mas que como organização faz sim uma prova ficar mais bonita. E foram 28,25 km, duas voltas, ousado pra caramba, mas olha, muito legal, porque ajuda muito, credibiliza muito o nosso esporte, mostra o ciclismo pra várias pessoas que talvez não estariam vendo. Dica pra quem quer começar o ciclismo, o molecão que tá te vendo. Pedala! Ó, ciclismo não é brincadeira, tem que ser levado muito a sério, tem que ser levado com muita dignidade, a bicicleta você não inventa nada, a bicicleta você tem que ser digno pra usá-la, porque ela pode te enganar daqui a pouquinho. Eu vejo que o cara que não treina, o cara que não pedala, o cara que não tá pronto, ele não vai. Então, escolheu a bike, pedala!